Ela é uma mulher que tem personalidade Que tem estilo próprio, que sabe o que dizer Saiu de casa cedo pra conhecer o mundo Feito dificuldade, mas conseguiu vencer Nunca dependeu de homem nenhum Chegou onde chegou, foi com muita batalha Sempre corajosa, muito carinhosa Derruba as invejosas com seu senso de humor Ela é sinistra, eu admiro ela demais Além de ser bonita, tem muito conteúdo Sabe ser amiga, sabe pegar onda Sabe andar de skate, sabe se cuidar Sabe jogar bola, sabe astrologia Gosta do que eu gosto, também sabe dançar Então, dance, vai, dance, dance Que mulher é... Totalmente 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 A pobeira das mulheres, irmão Você vem com um problema, ela tem a solução Mas se o problema for você, fique esperto Ela acaba com você, como água no deserto Você pensa que é malandro, rapaz Armando seus esquemas, largando ela pra trás Então deixa eu te contar uma parada Se ela quiser fazer também, você nunca vai saber de nada Fica aí tirando o homem inteligente Sabe de nada, inocente Porque mulher levanta o homem quando quer Mas se tu pisar na bola, tu não vai ficar de pé Mãe, mulher, amante, rainha, divina e dona do lar Ela é parceira, ela é gostosa, se garante é poderosa Ela é mulher, ela é sagrada, ela é sagrada Totalmente de lá 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 Eu sigo você, maluco, que vive em testemunhação Pagando de gatão, gastando de carrão Achando que mulher é apenas objeto Ela manda o papo reto e coloca pra correr Tudo que ela quer, irmão Ela vai atrás com disposição Não precisa muito, não Se tiver carinho, amor e atenção Tudo que ela quer, irmão Não precisa muito, não Curtiu? Já foi? Foi só pra relaxar Que mulher Que mulher Totalmente de lá Totalmente de lá Totalmente de lá Porta a frente e vai 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 Porta a frente e vai